Fábio, assim, eu até metia música, né, se meu irmão não tivesse roubado o PC, ele agora está na sala, vai sair, não, foi o que eu disse ontem, às vezes eu maquillo-me só, mesmo porque sim, e hoje é um desses que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Enfim Também um calor de 30 e tal graus, acho que não vou sair Estás pensando lá bem porquê? Porque eu quis Agora tem que haver um motivo Foi para me ter isto? Mas foi, olha, que eu quero Ai, já estou estressada Mentira, nem estou Só não estou com paciência mesmo Estou só na orelha do muitos Sim, doeu bastante Por acaso Caralho, para de perguntar a mesma merda 30 vezes Sim, estava Foda-se Ai, olha, não passei as negras Há uma coisa que me irrita ficarem a perguntar A mesma coisa mil vezes Não façam isso, pelo amor de Deus Eu costumo ser Muito bozinha Um amor para as pessoas Das minhas barras Mas de momento está um bocadinho complicado Quase Ai, parece aquelas estouras Eu pareço bem aquelas estouras Tipo A A suprimir os alunos Ai, porque a minha outra é tão melhor E não sei o que Ainda mais novos E para todas as mulheres que eu vou assistir Aquelas cenas, sabe? Parece boas as estouras Que nojo Porque é que pentejas Ah! O que é que aconteceu? Ok Pode fazer live um dia no chat PT Não, eu não vou fazer live no chat PT Porque depois pode aparecer coisas Que eu não quero E depois eu sou banida outra vez Porque a minha conta De 25 mil Eu tinha uma conta de 25 mil seguidores antes desta Eu não pude mais fazer live Tipo Fui literalmente Banida de fazer live Para sempre Naquela conta Porque Eu estava a fazer Live no chat PT E olha Parece logo que não o vi É Boa Mas esta vez eu possa pensar nisso É que o terceiro deveria Não sei se as ornaments Ah pá....